O Embraer MB-121 Shingo pronunciasse Shingo. É uma aeronave biturbo-hélice de asa fixa, construída pela fabricante brasileira de aeronaves. Em 1975, a Embraer iniciou o desenvolvimento de uma família de três derivados de seu avião bandeirante, todos com fuselagem pressurizada e cauda inteira. O menor dos três, e o primeiro a ser lançado, foi o IMB-121 Shingo, projetado para transportar seis passageiros em um layout típico, com no máximo nove passageiros transportados. O Shingo é um monoplano de asas baixas com um material rodante triciclo retrátil e uma fuselagem de seção circular. Sua asa é baseada na utilizada pelo bandeirante, mas com envergadura reduzida. Assim como o bandeirante, ele é movido por dois motores turbo-hélice Pratt e o intricanada PET-6A. O protótipo Shingo, matrícula a partir do progressista Siseksi, voou pela primeira vez da fábrica da Embraer em São Paulo em 10 de outubro de 1976. Os testes resultaram em uma série de mudanças para melhorar o desempenho e o manuseio, incluindo o aumento da envergadura da asa. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like e até o próximo vídeo!